É impressionante galera como alguns assuntos vêm dominando o nosso futebol brasileiro nesse último ano E um dos assuntos muito comentados, algo que vem ganhando bastante repercussão É a opinião política de jogadores, torcedores, de clubes, dirigentes e aí por fora né Algo que não deveria interferir muito já que o jogador, o principal que ele tem que fazer é jogar bem dentro de campo E aí sim depois você pode criticar por boas atuações ou por mais atuações Porém a chegada de Felipe Mello ao Fluminense escancarou como é intolerante certa parte aí da torcida do Fluminense Se é que eu posso falar que são torcedores do Fluminense em relação ao lado da direita brasileira E já estou te adiantando irmão, não estou aqui para defender a direita, para defender a esquerda Mas apenas para mostrar como é intolerante e como é sujo a forma que algumas pessoas que se fingem de torcedores Que se acham ideologicamente falando superiores a outras Querem se impor e acham que tem que ser tudo da maneira delas Felipe Mello foi anunciado como o novo reforço do Fluminense Grande parte da torcida tricolor ficou feliz pelo fato do Felipe Mello ser campeão de Libertadores da América Ser um jogador que venceu muitos títulos na sua carreira Um jogador experiente, um jogador que atrai títulos aonde ele passa Um jogador sério e que pode realmente agregar bastante ao Fluminense Claro, você pode discutir que ele já tem uma certa idade Você pode falar que o Felipe Mello chegou por um valor caro Ganhando ele 500, 600 mil reais por mês E isso eu até posso concordar Mas agora você querer cancelar a contratação do Felipe Mello Falar que ele não poderia estar jogando no Fluminense Porque ele apoia um político diferente a você Porque ele tem uma ideologia diferente da sua Porque ele pensa diferente Aí sim é intolerância Aquela mesma turminha que chama muitos de intolerante Que falam que existe fascismo Que tem intolerância Que é isso, que é aquilo E na hora eles que são os verdadeiros intolerantes Gregório Duvier Não conheço muito quem é, não sei quem é Porém ele tem uma conta verificada Com 1.6 milhões de seguidores E se diz tricolor Eu fiquei sabendo também que ele é um cara que se diz tricolor Que torce pro Fluminense Mas que critica o Fluminense em relação ao caso da portuguesa Acusando o Fluminense de ter destruído aí a portuguesa paulista Então assim, não sei se ele é muito um tricolor querido Pelos próprios torcedores do Fluminense Mas ele fez uma postagem Que chamou bastante atenção nas redes sociais E que mostra como ele é intolerante Com quem pensa diferente dele Se liga só Ele queria que o Felipe Mielo ficasse desempregado Ou que ele não trabalhasse no Fluminense Apenas pelo fato de pensar diferente Não queria que o Fluminense fizesse a contratação desse jogador Então assim, o buraco é mais embaixo do que a gente imagina Pra vocês verem o nível que tá Essa loucura de política aí No mundo E que tá tentando tomar o nosso futebol Liga só No nível de besteira que o rapaz escreveu Que vergonha, Fluminense Péssima contratação em todos os aspectos Nunca falo de futebol aqui Dá pra perceber Mas não resisti Essa contratação é um vexame Ético, político, financeiro, futebolístico Meu Deus do céu Sim, claro É um vexame político Porque pensa diferente do que você pensa Agora o Igor Julião Com certeza Era uma ótima contratação pro Fluminense Quando ele renovava o contrato do Fluminense Tu aplaudia Nossa, Fluminense O Igor Julião é um craque Tem que ficar no Fluminense Mesmo sendo uma porcaria dentro de campo Mas porque era feminista, né? Pensava igual a você Tinha a mesma ideologia Aí ele era muito bom pro Fluminense, né? Tá ligado? É foda, rapaziada E aqui também tem um tal de Tomás, né? Parabéns aos envolvidos Por transformar minha mais antiga paixão Em joguete eleitoral Tipo assim, não entendi O fato do Felipe Melo Agora jogar no Fluminense Transforma o Fluminense Em um time de direita Em um time bolsonarista Tipo, nada a ver, cara Nada a ver Isso nem era pra estar sendo debatido Era pra gente estar debatendo O Felipe Melo dentro de campo O que o Felipe Melo pode agregar com o Fluminense O que ele pode fazer de bom pro Fluminense Como ele pode ajudar a amadurecer ainda mais O futebol do André Tendo ele como espelho e tudo mais Porém não é isso que a gente vê, né? A gente vê Muita intolerância rolando Aí tem aqui um primeiro comentário Que é engraçado Tu gostava era do Julião, né? Não jogava porra nenhuma Mas era comuna Aí estava tudo bem Dane-se o time O que vale é ser companheiro, né? Dane-se o time Dane-se o Fluminense dentro de campo O importante é pensar politicamente De uma forma Aí sim esse cara pode jogar no Fluminense Porque senão não pode, irmão Tem que tirar o emprego do cara Deixar o cara passando fome Porque ele apoia um político diferente de você Esse é o pensamento dessa rapaziada, mano Assim, muito extremo, né? Muito extremo É impressionante, mano Aí aqui tem um comentário De outra moça verificada Sem esquecer Desse patrocínio aí na camisa A Gazin patrocinou Ônibus para manifestantes Para os atos antidemocráticos Do dia 7 de setembro Então ela quer até que tire o patrocinador Agora o Fluminense tem que rescindir com a Gazin Porque, tipo assim Ele pensa diferente Politicamente de alguns torcedores Eles não querem ver a Gazin Por mais que esteja ajudando o Fluminense financeiramente Por mais que seja um patrocínio bom pro Fluminense Eles não querem Não querem Tem que ser patrocinador comunista Senão não serve Meu Deus, rapaziada Aí aqui talvez temos um comentário sensato, né? Estão começando a perder a linha Vocês maníacos por políticos estão ficando malucos Sejam por A ou por B Isso eu concordo, mano Isso eu concordo Demais contigo Perdeu a linha total Tipo assim Querem tirar o emprego do Felipe Melo O cara falou que era um sonho dele jogar no Fluminense Que ele desde pequeno, desde criança Sempre torceu pro Fluminense Falava pro pai dele Pô, pai, um dia eu vou jogar no Fluminense Quando ele passava na porta das laranjeiras E assim Mano O cara é muito bom dentro de campo E é isso que importa Você não deixa de ir ao mercado, restaurante, shopping Que seja pela opção de quem trabalha em tal Continua É, rapaziada, é, cara Então o Felipe Melo Segundo alguns Grandes pensadores aí Querem ver o Felipe Melo longe do Fluminense Apenas por pensar Diferente deles Mas eles se esquecem Só uma lembrancinha rápida Que o Fred Maior ídolo da história do Fluminense É de direita Ele é um cara que pensa Com ideais ligados à direita Segue todo mundo que é de direita No seu Instagram Nunca escondeu isso E tipo assim Vão querer cancelar o Fred também? Vão querer que o Fred Maior ídolo ali da história do Fluminense Ser chutado do clube Porque pensa diferente? Mano, você não tem que interferir Na forma política Que o Fred pensa Que o Felipe Melo pensa Que o outro pensa Não, mano O importante é o que eles fazem Dentro de campo Pela camisa do Fluminense O Fluminense Não é de esquerda Não é de direita O Fluminense é do seu torcedor É de quem tem a paixão pelo Fluminense É de quem torce pro Fluminense Quem torce de verdade Não quem fica só querendo lacrar Em rede social Pra ficar bem com tal bolha Sabe? É foda, rapaz Isso é algo que me deixa puto Querem tirar o emprego das pessoas Porque pensam politicamente diferente Como fizeram lá No caso do Maurício Do vôlei O maluco foi retirado do clube Porque pensava De uma forma diferente dos outros É ditadura do pensamento Tá foda, cara Tá foda Tá de foder E cada vez mais Acham que podem mandar Nos clubes de futebol Cada vez mais Querem tomar conta Dos times de futebol E Tá Realmente tóxico, cara Tá tóxico Tá triste Você ler comentários Como esse Mostram como o mundo Tá doentio Apenas por política Por políticos Por pensamentos políticos Todos os caras Dão uma maneira De envolver isso Em tudo Em tudo Não é de foder Mas quero saber a opinião De vocês aí embaixo Vocês são a favor também Da saída de Felipe Melo Do Fluminense De Fred Vocês também são a favor Que todos os jogadores De direita Jogadores que não são Comunistas De esquerda Deixem o Fluminense Deixem o futebol Ou vocês são a favor De uma democracia Onde você pode pensar Diferente E tá tudo bem Você pode apoiar O político Você pode apoiar O outro lá E tá tudo bem Como é que vocês pensam Rapazes Eu quero saber aí Porque O mundo tá louco demais Comenta aí Embaixo a sua opinião E comenta aí Se você acha que Felipe Melo Foi uma boa contratação Pro Fluminense Sem envolver política Sem política Puta que pariu Povo chato do caralho Eu fico nessa Com os braços frantinhos Ficou nóis Fui